Na minha cidade tem um canfoneiro bom Não é rotom, é do balaio Já é considerado estrela internacional Tocou no mundo inteiro e até lá no Nepal Quando ele toca aqui é que o negócio fica bom A mulherada adora o talhada do acordeão Ele vem daqui e o negócio fica bom A mulherada adora o talhada do acordeão E bate palma pro talhada E gritam pro talhada E desgabelam pro talhada Você precisa ouvir pelo talhada Elas passam mal Jogam presente pro talhada Até calcinha elas jogaram pro talhada Esse cabra é muito bom Todos adoram o talhada do acordeão Correr fulego da safona castigando Mulherada gritando até esfora o vovó O canfoneiro bom Assim não tem igual Por isso que hoje em dia ele é internacional Por isso que hoje em dia ele é internacional Na minha cidade tem um safoneiro bom Não é o tom Não é o tom É do balaio Já é considerado estrela internacional Tocou no mundo inteiro e até lá no Nepal Quando ele toca aqui é que o negócio fica bom A mulherada adora o talhada do acordeão E bate palma pro talhada E bate palma pro talhada E gritam pro talhada Se desgabelam pro talhada Vocês precisam ver pelo talhada Elas passam mal Jogam presente pro talhada Até calcinha elas jogaram pro talhada Esse cabra é muito bom Todos adoram talhada do acordeão Do refulego da safona castigando Mulherada gritando até esfora o vovó O canfoneiro bom Assim não tem igual Por isso que hoje em dia ele é internacional Por isso que hoje em dia ele é internacional Esse canfoneiro bom Mas pra encarar Macambira e Bacurau Ele é pinto, meu filho Ha, 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 ha E aí Legenda Adriana Zanotto